A Semana Municipal da Pessoa Idosa terminou com o tradicional baile no Círculo Militar. O salão está lotado, muita gente veio participar. A energia aqui hoje está contagiante. A lição que fica é de aproveitar a vida com muita alegria. O repertório da festa é preparado para animar o público. É o meu melhor público, gente. Não é a terceira idade, é a melhor idade. Adoro fazer esse trabalho. Para mim não é um trabalho, é um prazer, né? Sempre. Esse ano, o tema da semana foi envelhecer com dignidade, cuidados, direitos e bem-estar. É ótimo. Pra cabeça, memória, tudo. Eu adoro. Eu não gosto de ficar sem dançar. Eu pretendo o SESC, eu pretendo várias atividades. Faço pilates, jogo boliche, tudo. Eu gosto, eu amo. A vida é boa. Dá só saber viver. A Comissão de Defesa da Pessoa Idosa prepara a festa com todo cuidado. É um prazer estar aqui hoje, juntamente com os nossos idosos de Juiz de Fora, curtindo essa tarde maravilhosa, casa super lotada, os nossos idosos divertindo bastante. Então, pra mim, eu fico muito feliz de ter esse trabalho reconhecido pela comissão. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que nos ajudaram e nos auxiliaram durante toda a semana. É um momento muito importante dessa Semana Municipal da Pessoa Idosa. Você ter esse baile que já é tradicional, aquele famoso baile lá da Amac, que agora nós colocamos ele também nessa Semana Municipal, já há alguns anos. É muito bom. Eu acho que o pessoal se diverte. Momento de alegria.